... com Eliton Tanque, atacante do Botafogo, primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Tanque, você prefere jogar com dois companheiros na frente, um em cada lado, ou apenas um, com um meio de campo mais técnico municiando você nas assistências? Bom, na verdade eu me encaixo com qualquer sistema, até porque tanto com um, aí eu vou ter mais os companheiros vindo de trás, vou ter a opção dos companheiros vindo de trás, com dois também é bom, porque eu vou ter um companheiro ao meu lado, para poder fazer jogadas e com três também. Então, independente do sistema, eu acho que o mais importante é a gente conseguir a vitória. Eu acho que independente de qualquer sistema, isso é muito importante para que a gente possa conseguir a vitória e sair dessa situação. A pergunta agora é do Geraldo Neto, da IPTV. Botafogo viaja para Santo André, para o ABC Paulista, carregando uma bagagem pesada de estar na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Como que está o psicológico do time com relação a isso? Desde quando a gente se apresentou, eu vejo os meus companheiros muito bem, psicologicamente, tecnicamente e fisicamente. Me surpreendeu positivamente isso. Eu acho que ao ficar muito tempo parado, isso fez não só eu, mas como grupo todo, parece que você vai chamar mais pelo futebol. A partir do momento que você fica muito tempo sem fazer aquilo que você gosta, você volta com muito tesão, com muita vontade. Então, eu vejo isso no grupo. Então, eu acho que o grupo está preparado para essas duas partidas. É importante. Aproveitando mais uma pergunta aqui do Geraldo Neto, você chegou ao Botafogo com o discurso de que atacante tem que marcar pelo menos um gol a cada dois jogos. Em cinco partidas, ainda não balançou as redes. Como que está esse peso para você com o que é um atacante? E está tranquilo e confiante de que os gols poderão sair nessas duas partidas? Realmente, o que eu falei é verdade. E claro que eu me cobro muito, tenho me cobrado a cada dia. Estava ansioso para essas duas partidas para poder balançar as redes. Espero que isso venha a acontecer. Estou trabalhando muito forte. Trabalhei também muito forte nessa pandemia, nessa quarentena, para estar preparado para esses dois jogos. Espero que isso venha a acontecer. Estou bem motivado e bem confiante para isso. O Tanque, os números do Botafogo na competição são ruins. O ataque marcou apenas 10 gols em 7 jogos. Já a defesa sofreu 21. Vocês estão cientes que chegou a hora de inverter esses números? Como os jogadores estão encarando esse momento? Sem dúvida. Até porque o saldo de gols é fazer a diferença para nós. Então, quanto mais gols a gente fizer, melhor. É claro que é complicado, porque foram jogadores novos, que chegavam todos jogadores novos esse ano. Então, até você ganhar em trozamento, fica um pouco complicado. Infelizmente, quando a gente estava conseguindo isso, aconteceu a pandemia. Mas espero que agora a gente possa voltar aí da continuidade que a gente vem fazendo, na boa fase que a gente estava até. O Tanque, durante o período da pandemia, você fez até um trabalho separado. Como foi esse trabalho seu no dia a dia, para você voltar melhor que os outros, ou mais em forma? Como que foi, Tanque? Na verdade, pelo fato de eu ter muito espaço no local onde eu consegui, aqui em Ribeirão, para morar, isso facilitou muito, por ser um condomínio fechado, eu tenho muito espaço. Então, eu aproveitei esse espaço para melhorar, principalmente fisicamente, que eu acho que eu cheguei um pouco mais pesado, tive pouco tempo para treinar, não fiz a pré-temporada. Então, eu aproveitei muito essa pandemia para poder cuidar mais da minha parte física, para poder ter mais condições na gestão. Agora, a pergunta do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Por que acha que ainda não conseguiu marcar gols pelo Botafogo? O que tem faltado? Então, na verdade, eu cheguei no campeonato já em andamento, né? Então, quando eu tive praticamente uma, acho que duas semanas para já entrar na equipe, então, quando você chega num clube, numa pré-temporada, e faz a pré-temporada com a equipe, você ganha em trozamento, você conhece os seus companheiros, né? Cada crítica de cada um. No meu caso, foi diferente. Eu cheguei já para o campeonato em andamento, infelizmente, com a equipe não vindo de uma boa fase, e até ganhar em trozamento com a equipe, foi o que dificultou um pouquinho. Mas esse pouco tempo que a gente teve agora de treinamento, a gente conseguiu se em trozar mais, então, acredito que isso vem acontecer agora. Ok. Mesmo sem a chegada de reforços, viu o Botafogo preparado para evitar o rebaixamento? Muito preparado. Como eu falei, esse retorno, eu vi os jogadores com muita disposição, com muita vontade de vencer essa partida. Todo mundo comentando do vestiário, dos treinamentos, é confiante que a gente vai conseguir vencer essas duas partidas e sair dessa situação. O Tanque, a última pergunta, como superou o episódio da discussão com os torcedores em Barueri? Chegou a pensar em sair do clube? Não, pensar em sair do clube não, né? Mas, realmente, é... Claro, você fica um pouco triste, né? Porque, quando... Nessa última partida, acho que é mais frustrante, né? Porque a gente fez um excelente primeiro tempo, tendo totais condições de ganhar esse jogo, nossa equipe mandando bem tecnicamente, taticamente, você acaba tomando praticamente dois, três gols ali, você fica irritado, né? Tanto nós, jogadores, sabendo que tinha condições de vencer essa partida, e assim como o torcedor, né? Que foi, se disponibilizou a sair de Ribeirão pra ir lá torcer pra nós, né? Então, eu acho que faz parte de você acabar discutindo, né? Assim como o torcedor se exaltou também, né? Mas, no desrespeito, de nenhuma maneira, sim a vontade de vencer, né? E eu sei da importância do torcedor do Botafogo, né? Há anos aí, tem sido muito importante, principalmente nessa situação como o clube se encontra agora, tem sido fundamental o apoio do torcedor, né? Então, eu conto, né? Com o apoio do torcedor, né? Que junto com... Eu sei que, infelizmente, não vão poder comparecer pra estar nos apoiando, mas eu sei que, mesmo ali de longe, atrás da telinha, né? Vão estar torcendo pra nós, pra sair dessa situação. Música Música Legenda por Sônia Ruberti